o filhinho de tilápia tirado agora a gente vai passar uma água nele aqui para a gente tá preparando e fazendo frito acompanha no vídeo vou tá lavando passando limãozinho aqui e vinagrezinho para preparar para a gente tá fazendo frito vou tá utilizando farinha de rosca também um limão um ovo tá utilizando também um dente de alho vou colocar aqui no meu amassador descascar ele colocar no meu amassador um pouquinho de sal que tá temperando meu peixe pico ele aqui agora eu amasso ele bem aqui depois eu vou jogar sobre o peixe agora eu corto o limão vou jogar um pouquinho de limão no meu peixe agora eu dou uma misturadinha né para pegar o limão eu deixo reservando um pouquinho agora eu tempero com meu alho e sal vou deixar reservar mais um pouquinho aí você deixa agora reservar né por alguns minutinhos você pega um prato ou uma travessa e fazer sua batida de ovo feito a batida de ovo aí depois a gente vai passar sobre a os filhézinhos para a gente tá fritando agora eu vou passar os filhézinhos na minha batida de ovo faço minha batida de ovo e depois a minha farinha de rosca depois eu vou deixar reservado aqui preparar frigideira e gordura para fritar e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.